Olha, agora vamos conversar com a Conceição Santana, ela que é gerente dos espaços de cidadania da Secretaria de Administração do Governo do Estado do Piauí e vamos tratar justamente sobre o sucesso da caravana da cidadania no último sábado aqui na cidade de Parnaíba. Boa tarde para a senhora, é um prazer conversar, mesmo que remotamente, até para anunciarmos, tendo em vista que a população já deve se preparar para as próximas ações aí no sábado. Boa tarde, Helder, boa tarde a todos. Que bom poder falar dessa caravana que, como você mesmo reportou, foi um sucesso em Parnaíba, né? A Secretaria de Administração lançou esse projeto e nossa cidade pioneira foi justamente Parnaíba. devido ao sucesso e à grande procura, a gente vai fazer mais uma edição que agora vai ser lá no Conjunto de Joa Sousa, na Praça Arimatéia Carvalho. Você tem dados de números em relação aos atendimentos que foram feitos nos últimos sábados, se não é cobrar demais até mesmo da sua memória em relação a esse levantamento? E eu gostaria que você falasse também, dentre os atendimentos que foram feitos, os serviços, se vai ter alguma inovação também para a população que vai ser atendida no próximo sábado? Pronto. Em número sim, é sempre importante a gente fazer esse levantamento da quantidade de atendimentos. Nós tivemos quase mil atendimentos lá no Conjunto Boa Esperança, o que a gente considera um sucesso, né? E devido a essa procura, justamente como eu já falei, a gente passou a fazer mais uma edição em mais um sábado. O objetivo da Secretaria é justamente chegar a unir todos os serviços do Estado em um só local, ficar mais próximo da população. Então, não só o trabalho, mas também o lazer, a gente está envolvendo tudo junto. Nós vamos alocar várias outras secretarias. Tivemos um sucesso de procura muito na parte do Instituto de Identificação, com a emissão da nova carteira de identidade. Nós tivemos também muita procura no DETRAN. Nós tivemos também a divulgação e orientação com relação ao nosso Gov.PI e o Gov.BR também. E aí nós estamos tentando trazer um pouco mais de interação. Vamos levar também a parte de assistência social, de direitos humanos, de trabalho. Tudo isso a gente quer levar para a população de Parnaíba nesse sábado. Importante ressaltar que o ProUrb, que é esse programa de urbanização que o governo do Estado do Piauí está desenvolvendo aqui na cidade de Parnaíba, também está junto da caravana, atendendo, orientando, fazendo toda a assistência da população que pode participar dessa nova etapa, desse programa tão exitoso de regularização fundiária, que, segundo o governador Rafael Fonteles, estima chegar até mesmo a uns 10 mil atendimentos aqui no Estado do Piauí, na cidade de Parnaíba, especificamente, até 2026. Isso, nosso governador Rafael Fonteles colocou uma etapa criadora e não impossível para a gente, né? Que é justamente chegar a regularizar toda a parte fundiária da população. E Parnaíba não diferente, a gente vai chegar com tudo, com o ProUrb, em conjunto com os demais serviços do Estado. São, dá para a gente ver ali também, até mesmo pelas imagens da reportagem que foi feita no último sábado, que a população pode contar com serviços como corte de cabelo, né? Que são serviços essenciais, básicos, mas que, de uma certa forma, onera ali no bolso do cidadão. E ele pode contar com esses serviços, portanto, lá na Praça Arimateia Carvalho, no Joa e Souza, no próximo sábado. Portanto, ressalta para a gente o horário que vai compreender esta ação. Pronto. A gente, além de muito trabalho, a gente também vai ter esse momento lazer, né? Então, a gente está buscando essa interação para a população. Vão ser vários serviços também de corte de cabelo, vai ter para criança também. Então, a gente está buscando essa interação e nos aproximar da população e que a população se aproxime dos serviços estaduais. Nós vamos estar, como a gente já ressaltou, no conjunto Joa e Souza, na Praça Arimateia Carvalho, dia 31 de agosto. A gente já convida a população para se fazer presente. E aí a gente vai estar lá de 9 até as 15 horas. Aguardando todos vocês. Vou passar também demais a sua memória em relação aos espaços da cidadania aqui na cidade de Parnaíba. Mesmo após esses atendimentos que serão feitos de forma pontual na caravana, como que a população da cidade de Parnaíba pode acessar esses espaços da cidadania para requerer e dar andamento em outros serviços que a Secretaria de Administração dispõe aqui na região? Perfeito. Na verdade, a caravana é uma extensão do serviço do Espaço da Cidadania. Hoje, nós já temos o Espaço da Cidadania em Parnaíba, que fica ali na Praça da Graça, no prédio da Secretaria de Fazenda. Temos um projeto de ampliação que vai dar mais garantia, que vai dar mais conforto para a população, que em breve a gente vai trazer essa novidade. Mas os serviços, boa parte dos serviços que serão afetados na caravana terão continuidade no Espaço da Cidadania. Conceição, nós agradecemos, portanto, a sua participação, o reforço em anunciar para a população de Parnaíba a extensão dessa primeira etapa, e agora será a segunda edição do Caravana da Cidadania, de certa forma, beneficiando e muito a população de Parnaíba com esses serviços assistenciais, retirada de documentação e toda assistência que o programa possa dar. Isso mesmo. E aí, vale ressaltar que esse programa, esse projeto da Caravana da Cidadania, ele visa associar diretamente a várias comunidades. E a Parnaíba foi a nossa primeira edição lançada. Então, novamente, eu convido toda a população para se fazer presente no Conjuntio Arsoso, na Praça Arimateia Carvalho, sábado, dia 31, às 9 horas da manhã. A gente vai estar esperando com todos esses serviços e para recebê-los com toda a alegria e felicidade, tá bom? Informações, um ótimo trabalho para você.